Aqui nos vídeos sobre vacina, uma das pessoas, o que as pessoas mais têm falado é sobre dizendo assim, Júlio, eu só tomo tal vacina, eu só quero tomar se for vacina da Pfizer. E assim, o que que acontece, né? Nesse todo o debate de vacina, a gente falou muito aqui das reações, efeitos colaterais, das preocupações, dos medos que a gente tem tido e tem visto aqui vocês falando sobre a vacina, né? E aí muitas vezes as pessoas começam a identificar, de forma correta, algumas coisas, algumas características de cada uma das vacinas, apesar de a gente saber e a gente falar o tempo todo que você tem que tomar a vacina que for mais ágil pra você, mais perto que tiver pra você tomar. E obviamente, no caso da vacina da Pfizer, eu fiz vários vídeos aqui, né? Vantagem da Coronavac, vantagem da AstraZeneca, vantagem da Pfizer, né? E muito por ser uma vacina, né? Utilizada nos Estados Unidos, né? Essa forma nova de fazer vacina, muita gente tem falado isso, né? E aqui no Brasil, né? Eu já falei aqui que a Coronavac se destacou no início, então hoje, numericamente, é mais do que as pessoas que foram vacinadas, né? Depois chegou a AstraZeneca, que tá dominando a produção, já com essa parceira da Fiocruz, e tão vindo importadas da Pfizer, né? E eu coloquei aqui nas vacinas sobre até o custo, né? Que inclusive a da Pfizer é a mais cara, então isso acaba dando a sensação das pessoas que ela é melhor, e que eu quero só tomar essa, né? E eu já falei aqui nos vídeos, e tô repetindo, porque esse comentário tem acontecido muito nos meus vídeos sobre vacina, que você não deve escolher vacina. Cada vacina, elas não são iguais, ponto, a gente sabe disso, né? Ninguém fala que as vacinas são iguais, mas do ponto de vista, né? De proteção pra você, nada vai ser melhor do que você estar vacinado. Então, assim, mesmo a vacina não sendo iguais, não tem nenhum estudo comparando ela. Se a gente tivesse tudo, a gente falaria, não tem problema nenhum, né? Pode ter vacina que seja superior, você compara no mesmo grupo. Então, os trabalhos, eles foram feitos em populações diferentes. Óbvio que, numericamente, nos trabalhos que foram publicados, a vacina da Pfizer, isso é fato, é trabalho publicado na ciência, ninguém tem intenção de esconder dados, nada disso, ela, numericamente, deu uma proteção melhor. Mas, são populações e grupos diferentes. Então, o fato da vacina ser mais rara também, daquela ideia de escassez, né? Eu vou tomar da Pfizer, pouca gente tomou, né? Não vale a pena do ponto de vista populacional, do ponto de vista epidemiológico, e nem do ponto de vista de proteção individual. Saíram em vários jornais aqui em São Paulo, que tem acontecido essa cultura e essa ação de pessoas individualmente, que tem ido de posto em posto, perguntando se tem a vacina da Pfizer. Nessa ideia de que vai escolher a melhor vacina, né? Mas, eu já falei aqui pra vocês, que não vale a pena, do ponto de vista epidemiológico, populacional, nem individual. Se vacine, qual vacina que você conseguir? O que eu tenho que falar pra vocês, o que eu tenho que falar da minha família, meus pais, lá em casa, cada um tomou um tipo de vacina diferente, ninguém, só meu pai e minha mãe tomaram Coronavac, meu irmão e meu cunhado tomaram Coronavac, foi lá atrás, né? População mais idosa e profissional de saúde, depois grande parte da família agora tomando AstraZeneca, né? Pfizer, tive também tias tomando, vacina da Pfizer, eu tomei porque entrei numa pesquisa, né? Da Johnson e da Janssen, e eu acho que esse é o racional, esse é o óbvio, converse assim com seus pais, com seus parentes, e tente convencer também seus amigos ou familiares que tentam entrar nessa coisa de que eu vou escolher tal ou Y, tá bom? X ou Y vacina que vai ser melhor pra mim. Espero que tenha ajudado, um abraço.